O cortejo celestial vai avançando e subindo para os céus Jesus está levando todos os salvos E a claridade vai diminuindo, diminuindo Até quando finalmente o planeta totalmente destruído Fica mergulhado em uma escuridão Contendo somente Satanás e os seus anjos aqui Sabe, meus queridos, Lúcifer e seus anjos estão estarecidos Não tem mais a quem tentar Censou a sua obra Terminou a sua obra de pecado Agora chegou o tempo da coordenação Agora chegou o tempo da reflexão Da obra maléfica que o Lúcio fez Aquilo que era o bem cobridor Que assistia na presença de Deus O mais alto dos anjos Agora está naquela condição degradada Esse grupo especial que acende aos céus Chega na entrada da Nova Jerusalém Mas não entra, não entra Porque nas portas da cidade da Nova Jerusalém Vai haver a cerimônia da coroação O grande convite fala com o brilhantismo dessa cerimônia Uma cerimônia especial Que vai na entrada da Nova Jerusalém A cerimônia da coroação Os remidos num místico de triunfo Finalmente estão participando do dia glorioso da vitória dessa igreja Cristo agora confere aos seus discípulos o emblema da vitória eterna Os anjos trazem as coroas dentro da cidade E agora Jesus pega aquelas coroas E vai colocando sobre a cabeça de cada um dos salvos Coroas para cada um dos santos Cada coroa vai ter o seu nome escrito Mas é um novo nome, amém? Quem não gosta do seu nome vai receber um novo nome Cada coroa vai conter um novo nome Um novo nome eterno Um novo nome que será usado pela eternidade Não um nome mais de filiação paterna ou materna Mas um nome dado por Deus O eterno E nós receberemos essas coroas na cabeça Com um nome, um novo nome escrito Jesus coroa cada um dos seus filhos E é interessante que nesse momento os anjos também trazem arpas Cada um recebe as coroas e recebe arpas E recebe uma palma na mão Esse é o grande momento da colação de graus Daqueles que se formaram na escola do pecado Daqueles que venceram a bestia e a sorvagem Daqueles que renunciaram os prazeres maravilhosos que esse mundo tem para oferecer Mas decidiram não contaminar suas vestes com a imunidade de baim São aqueles que realmente com o coração do cremor Estão na presença do Altíssimo Não haverá ninguém salvo no céu Com uma coroa sem estrelas Se entrares ali Haverá pelo menos uma pessoa Nas cortes da glória Que encontrou entrada ali Por vosso intermédio Todas as coroas terão estrelas Queridos, amados irmãos Esse vai ser o dia da coroação Esse vai ser o dia Da vitória Soca para a cabeça dos vencedores Recebemos essa coroa de glória A palma do vencedor E a arpa resplandente E agora as portas da cidade se abrem E Deus pessoalmente Depois dessa cerimônia da coroação Ele diz assim Vinde benditos de meu Pai Possui por herança o reino que me está preparado Desde a primação Ó glória, meus queridos Esse vai ser o dia da vitória Desta igreja Ó meus queridos, diante do trono de Deus Sobre o mar de vidro como um cristal Do lado esquerdo Se performam aqueles que venham da grande tribulação Aqueles que vão cantar o canto do cordeiro Aqueles que vão cantar o canto da glória Aqueles que vão cantar o canto que só eles sabem esse canto E nesse momento então Os 144 mil vão se perfilar e alienar É interessante que São João Ele estava tão envolvido na visão Ele procurava palavras para descrever a glória da vitória E ele disse Eu vi um mar de vidro mesclado com o fogo Um mar de vidro não faz sentido Um mar de vidro mesclado com o fogo Ele estava procurando palavras humanas Para descrever a glória da sua visão Mas ele não conseguia palavras Era muito mais além do que o pensamento humano pode pensar Aquilo é o dia da vitória final O dia da vitória do grande conflito E eu quero terminar com o texto dele E eu encerro Apocalipse 15 Versículos 2 e 3 Ai que coisa linda esse texto Subir esse texto na sua vida Apocalipse 15 Versículos 2 e 3 Diz assim E vi com que um mar de vidro misturado com fogo E os que tinham vencido a besta e a sua imagem E o número do seu nome estava em pé diante do mar de vidro E tinha arpas de Deus E cantava o canto de Moisés O servo de Deus Altíssimo E cantava o canto do Cordeiro Dizendo grandes e maravilhosas são as tuas obras Ó Senhor Deus Todo-Poderoso Justos e verdadeiros são os teus caminhos Ó Deus Meus queridos Nesse dia Nesse dia da vitória dessa igreja Você precisa estar Meu jovem Vale a pena Vale a pena Vale a pena renunciar os prazeres E as coisas boas que este mundo tem a oferecer Para que naquele dia Você esteja na porta da Nova Jerusalém Recebando as coroas de glória Sendo coroado pelo Filho de Deus Naquele dia você precisa estar Os portais da cidade com a tua família Com os teus filhos Com o teu esposo Sabe? Eu sei que não é fácil Nós temos filhos e pessoas Que às vezes queremos que estivessem conosco Mas eles estão longe Mas ainda há tempo de graça Há tempo de graça Mas nós precisamos fazer Primeiro uma reforma na nossa vida Porque os nossos filhos que estão lá fora Eles olham para nós E não vêem Cristo em nós As pessoas que estão lá no mundo Eles olham para nós E não vêem nada diferente deles Eles precisam ver Os milagres de Deus na tua vida Eles precisam ver O poder de Deus na tua vida Você, meu jovem Ele vai no high school Vai na faculdade Os teus colegas precisam ver Algo diferente em você Na tua vida Para que eles sejam atraídos Por homogêneros Nós não podemos mais Quanto no adventistas Enquanto no igrejo De sábado, domingo e quarta-feira Se nós queremos realmente Participar dessa glória Urge Que hoje fazemos um reabilitamento Uma reforma em nossa vida E eu queria chamar a Thaís Para que ela cantasse uma música Muito ruim agora Que fala desse momento De glória e glória E fala desse chamado Que Jesus quer fazer Ao teu coração essa manhã Mas eu queria fazer Um apelo essa manhã Mas essa manhã É o meu apelo Para as famílias Não é só para os jovens Mas é para as famílias Eu quero fazer uma oração Pelas famílias Pelas famílias da igreja de Tavos Quero fazer uma oração Pelas famílias Que vieram aqui a Sra. Mesmo que sejam visitas Eu quero fazer uma oração Para que naquele dia Dentro do mar de vidro Que nasceram com o fogo Você esteja lá Com os teus filhos Você esteja lá Se algum familiar Deu que está fora da igreja Algum filho Eu quero orar por ele Essa manhã Quero pedir a Deus Que o Espírito do Senhor Vá lá atormentá-los Para que eles rodem Antes que seja tarde Se algum jovem Se algum jovem Está afastado da igreja Está frio espiritualmente Eu quero orar Essa manhã Para Deus Encher o coração Com o poder Para vocês Que cheguem o Espírito E sentem a alegria Da salvação Que ele chegue a Deus Eu queria Que as famílias Se reunissem aqui na frente Aquele que está sozinho Venha sozinho Mas eu queria que os pais Se envolvessem no plenário Da igreja Pegue a sua esposa Seus filhos E venha com a sua família No altar de Deus Essa manhã Que eu quero orar por você Quantos são Deus a fazer Que te esqueces De Jesus Despreza Podem subir aqui Na plataforma de cima Por favor Subam na plataforma de cima Oração Por que estarias pronto E repleto De emoção Se tu hoje Encontrastes Com Jesus É real O teu desejo De ver O voltar Tuas ceias Por teu Salvador São teus Teus lábios Louvar É a tua vida Amor Queres mesmo Ver que Todas as tuas